Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a minha mamãe Lidia. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer... Nós vamos fazer o que? Slime! Então o que nós vamos utilizar? Cola branca. Nós vamos precisar de uma xícara. Vamos colocar na tigela batedeira. Vou colocar uma xícara primeiro. Uma xícara de cola branca. Pode colocar. Espera aí. Eu vou colocar e vou raspar. Espera aí que eu vou raspar. Raspou tudinho com a espátula batedeira. Posso mexer? Não. A gente vai colocar agora espuma de barbear. Barbear. Então a gente vai colocar... Gente, não pode comer, tá bom? É, não pode colocar na boca, né? Vem comer. Com calma a xícara. Não pode comer isso. Não como isolado. É, não pode colocar na boca, a mão no olho. E sempre tem que ir de ajuda dos pais, né? É, porque tem que comprar corante alimentício. Não pode ser corante... Agora, a gente... Tem que comprar corante alimentício. Não pode comprar tinta gouache, porque senão dá alergia no seu gostinho. É verdade. Então aqui a gente vai mexer. Nós vamos mexer, né, Ana Laura? Vamos mexer. Nós vamos colocar o que agora? É... Eu acho que... Uma colher de bicarbonato. Uma colher de bicarbonato. Mãe, posso pôr? Eu vou colocar e vou mexer. Tá. Eu vou mexer. Pode mexer? Pode mexer. Até que é divertido fazer exato. Mexe bem. Vou mexer. Bom, nós fizemos um primeiro aqui, que foi o azul. O azul. O azul, né? Que nós utilizamos glitter azul. E agora a gente vai tentar um outro, porque nós fizemos outras duas tentativas e não deu certo. Então agora nós estamos tentando. Novamente. Novamente. Né, Ana Laura? E dessa vez vai ser... E agora a gente vai colocar... Água boricada. Boricada. Pode pôr? Pode pôr? Uh! Pôr? Pode. Mexe bastante. Deixa eu mexer pra você. Tá. Mexe. Mexer bastante. Mexer bastante. Tem que esperar desgrudar, então pede pra um adulto mexer pra você. Gente, não esqueça, quando for pôr a slime, não pode colocar na mesa. Então, se você tiver uma tábua, pode colocar nela mesmo. Ó, mexendo. Mexendo. Tá desgrudando do pote. É, tem que esperar desgrudar, então pede pra um adulto mexer pra você, ó. É, porque... Ó, tá desgrudando, ó. Tá vendo? Vamos mexer? Não, acho que agora é bom mexer, fazer que nem a Duda falou. É. Mexer bastante até desgrudar tudo, ó. Tudo. Mãe, está dando um ponto. Eu acho que deu. Eu acho que deu. Vamos pegar? Vou pegar. Bom. Posso mexer? Vamos colocar na tabla. Peraí, peraí. 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 Acho que é melhor mexer mais um pouco ali, dentro da peça. É, dentro da peça. Você tá grudando. Eita, grudou. Mãe, mexe mais. Peraí. Gente, até grudando na tabla, mas não já faz isso aí, tá? É só você pedir pra um adulto lavar a tabla pra você. Ó. Gente, agora sim. Agora sim. Agora sim. Pode mexer? Pode mexer. Nossa, tá muito bom. Eu acho que deu certo agora, hein? Deu certo. Depois de três tentativas, uma a gente conseguiu... Gente, isso que é... Deu certo, Ana? Chicou. Ah, agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar... Azul não chicca. Mas pelo menos é o clique. Olha, todo mundo quer. Ó, vamos colocar... Quer escutar o clique? Vamos colocar o corante alimentício. Pode pôr? Na cor verde, tá? Então, vou colocar... Deixa eu colocar. Deixa eu colocar primeiro, peraí. Tá. Mãe, dez? Vou pôr só três gotinhas. Mãe, três não. Três, três. Porque depois, se a gente fizer, a gente coloca mais. Que abre e fecha. Isso. Vai mexendo. E... Vai, filha. Você tem que ir mexendo. Eu vou colocar mais. Peraí. Coloca mais. Coloca mais. Ah! Meu Deus. Suja a tabla. Tudo bem. Não tem problema. Põe aqui. Gente, minha mão ficou feia. E agora? Não tem problema. Vai mexendo na massa. Gente, se a sua mão ficar manchada, não tem problema. Depois você lava, porque é corante alimentício. É. Por isso que a gente utiliza o corante, ó. Esse corante aqui. Olha. A gente limpa tudo a tabla com o exato. Pra não dar alergia, né? Pra não dar alergia. Ó. Coloca mais. Gente, olha como é que... Fica verde. Gostou? Peraí, gente. Vamos terminar aqui. Pra gente mostrar. Essa ficou realmente bem melhor. Então, o segredo é colocar os ingredientes. E mexer bastante na sujeira da pendeira. Tá? Você viu que, ó. Nem colocou sujeira depois dentro dela. Depois você vai e passa uma água e limpa. E com a espátula. Vou mexer bastante. Gente, olha a minha mão. A minha já não ficou. Bom, vou mexer um pouquinho. Deixa eu mexer um pouquinho. Mãe, cuidado pra sua mão não virar um hook, hein? Um hook. Peraí. Posso mexer? Ó. Que legal a textura dela. Vamos fazer bolha. Quebrou. Tá bem. Metadinha pra cada um. E aí, gostou? Vamos acabar o vídeo aqui. Vamos tentar fazer uma bolha. Vamos mandar um beijo aqui pro pessoal? Beijo, pessoal. Peraí. Vamos agradecer. Obrigada, pessoal. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Agora a gente vai mexer. Agora o cheiro ficou bom, né, filha? É. Mexendo, mexendo. E aí a gente vai colocar esse barulho, gente. Esse barulho. Esse barulho de nada. É isso que não se barbear, tá? Ai, corta isso aí, gente. Erro de gravação. É uma xícara, tá? Vamos lá. Do nada esse barulho. Nada aconteceu. Do 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 nada aconteceu.